Isso que acontece depois de nove dias, quando você coloca uma banana num aquário cheio de minhocas. Olha bem pra terra, ela tá se mexendo direto por causa das minhocas que estão lá embaixo. Só que parece que não tem nada acontecendo com a banana, parece que ela só vai ficando preta e isso é uma ação normal do tempo. Será que as minhocas não conseguem passar pela casca e acabam não comendo a banana? Foi isso que eu pensei quando eu vi o vídeo pela primeira vez. Porque assim que o cara levanta a banana, fica bem claro que as minhocas adoraram o lanchinho.